A rua Buruki-Oshikawa, uma via que atravessa o Jardim Monte Carlos, tem se tornado um verdadeiro desafio para os moradores, motoristas e pedestres que transitam diariamente por essa rota. A carência de manutenção adequada tem provocado a formação de inúmeros buracos, transformando o trajeto perigoso e repleto de obstáculos. Aqui o negócio não tem que ficar discutindo, tem que vir fazer mesmo. Tem que vir aqui fazer, mas fazer uma coisa bem feita. Não adianta vir recapiar aqui porque não vai dar. Tapa buraco aqui, não vai adiantar. Tem que fazer o asfalto igual fizeram lá para cima, fizeram bem feito. Já veio do Novo Horizonte até ali na água mineral. Tem que terminar aí urgente porque não está dando. A gente viu aqui que eles recapiaram uma parte para lá, outra parte para cá. E esse trecho da rua aqui ficou? Ficou. E aqui é o lugar que mais passa, a rua que mais passa os ônibus pesados das empresas. Furgão que desce, que vem na água mineral. Tudo por aqui. Estava me falando que quando passa aqui os ônibus, chega a tremer a casa. Chega, faz um barulhão danado. E eles desviam dos buracos e batem com pneu nos buracos. Então é onde que faz muito barulho e muita poeira mesmo. Está sujeira essa rua. Conforme vai passando, vai levantando pó aqui e vem tudo na casa? Vem. O pó aqui não tem jeito não. A gente lava, lava, limpa, mas o pó está continuado. Devido ao carro ficar desviando dos buracos aqui, está trazendo até risco de atropelamento aqui. Nossa, esses dias o carro desviou do buraco e veio para o meu lado. Eu falei, eu pensei que ele ia passar por cima de mim aqui, o varrendo aqui fora. Por causa dos buracos. Desvia do buraco e perigo até de atropelar os outros aí. Não só o problema da rua estar emburacada, o problema também é a segurança de vocês aqui. É a segurança, porque qualquer descuido acontece uma coisa errada, né? E pelo que a gente está vendo aqui, faz muito tempo que a rua está assim, né? Tá, faz tempo, viu? Eles andavam tampando buraco, mas não adianta. Buraco não adianta tampar, tem que arrumar mesmo. Aí fica esse monte de tapa-buraco, a rua aqui ficou puro pedra solta. Ficou, as pedrinhas soltas. Eu ando catando pedrinha, põe ando de volta nos buracos, mas não tampa, porque sai de novo. E o pedido de vocês aqui então, para o prefeito, para os vereadores, é que não faça o tapa-buraco assim aqui, mas sim um recape. Não, assim como eles fizeram lá para cima, eles que venham fazer aqui a nossa rua, né? Nós estamos precisando aqui embaixo. Não tem jeito. E a última rua, a rua da firma, das firmas, onde passa, todo carro, precisa dessa rua pronta. Então tem que vir, né? Tem que vir, o prefeito tem que mandar esse povo fazer o serviço aqui bem feito. Porque se fizer de qualquer jeito, fizer mal feito, já desmancha tudo, porque é muito carro pesado que passa aqui.